Você está no podcast da Kikanti, o podcast mais próspero do Brasil. Eu sou Candice Pascoal, fundadora da Kikanti, a principal e mais premiada plataforma de vaquinha online, financiamento coletivo, assinaturas e crowdfunding do Brasil. Tudo isso sem você precisar colocar a mão em código. Aprenda agora com o meu time, viva os seus sonhos e realize as suas necessidades mais urgentes, de maneira profissional e segura conosco. Projetos para defender diferentes causas precisam de dinheiro para serem colocados em prática. A falta de recursos financeiros é um obstáculo para muitas pessoas tirarem as ideias do papel. Mas as campanhas de vaquinha online podem eliminar esse problema. Criar uma campanha é contar com a solidariedade de pessoas que acreditam no seu projeto. Seja uma campanha de vaquinha online para a causa com foco no meio ambiente, saúde, educação ou qualquer outro, a Kikanti ajuda você a arrecadar o dinheiro que precisa. Por que arriscar o sucesso e a credibilidade da sua campanha com vaquinhas não rastreadas quando se pode contar com a estrutura profissional da Kikanti.com.br? Vaquinha segura e pix rastreado é na Kikanti. Está esperando o quê? Acesse Kikanti.com.br e crie já a sua campanha online. Campanhas de vaquinha online para a causa animal. Animais abandonados, tratamentos de saúde e alimentos para pets são algumas campanhas voltadas para a defesa da causa animal. Se você precisa de dinheiro para pagar um tratamento para o seu amigo ou quer ajuda em abrigos de pets, mas não tem condições, criar uma campanha de vaquinha online para a causa dos animais é uma ótima opção. Campanha de vaquinha online para a comunidade. O crowdfunding social é ideal para conseguir doações para as necessidades da comunidade, distribuição de marmitas, ajudar crianças carentes e outros tantos projetos precisam de dinheiro para serem colocados em prática. Se você tem alguma ideia para cuidar da comunidade, lance uma campanha para arrecadar fundos. Campanha de vaquinha online para educação. É indiscutível que a educação é importante para a sociedade. Pessoas que precisam de dinheiro para estudar, fazer intercâmbio, reformar uma escola ou outra ação relacionada a isso, podem recorrer a uma campanha de crowdfunding para a educação. Campanha de vaquinha online para causas LGBTQIA+. Campanhas para a causa LGBTQIA+. Também são lançadas para ajudar algum projeto de acolhimento, respeito ou defesa desse grupo. A solidariedade do coletivo é capaz de realizar sonhos e ajudar a tornar a sociedade melhor. Campanha de vaquinha online para a causa ambiental. Os sites de crowdfunding dão esperança para aqueles que possuem projetos ligados à causa ambiental. A arrecadação de fundos para reciclagem, energia, água e outros fazem diferença para o mundo. Campanhas de vaquinha online para a saúde. Muitos tratamentos de saúde possuem um custo elevado, dificultando o pagamento. Ao invés de se endividar para cuidar da sua saúde ou da sua família, conte com o apoio financeiro coletivo por meio de campanhas de crowdfunding para a saúde. Lance sua campanha com a Kikante. Independente da causa que você deseja arrecadar dinheiro, a Kikante é a plataforma certa. Você paga 6% do valor que arrecadar, sendo a menor taxa administrativa do mercado. Criar e lançar sua campanha é muito fácil e rápido na Kikante. Não temos curadoria. Portanto, o seu crowdfunding está no ar em cerca de 10 minutos do início da criação. Ajudamos você em todos os passos, contribuindo para que sua vaquinha online seja um sucesso. Quer mais privacidade para sua vaquinha online? Quando você cria sua campanha na Kikante, ninguém precisa saber quanto arrecadou. Acesse Kikante.com.br, lance sua campanha com total privacidade e esconda o montante arrecadado agora mesmo.